Senhoras e senhores, mais um vídeo de Cantadas Ruins. Vocês pediram, vocês mandaram SMS, vocês mandaram mensagem na comunidade do Orkut. Vocês até me chamaram atenção no ICQ. E nós estamos aqui agora para mais um vídeo. Você está pronta, Luciana? Estão. Legal. Bacana, a Luciana parece muito empolgada com esse vídeo. Tô muito empolgada, Marcos. Muito empolgada. Tô muito empolgada. Ouviu a palavra empolgada? Nossa, super verdadeira ela. Lembrando que se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Afinal, 320% das pessoas que assistem esse vídeo não estão inscritas. Essa estatística eu tirei do Dataku. Tô vendo. Inclusive, gente, também lembrando que nós temos perfil no Instagram. Então, se você quiser seguir a gente por lá, mandar sugestão de cantada por lá... Sim, a gente volta e meia posta, trechinhos, dois vídeos de cantada lá. Então, se você puder comentar lá também no Insta da gente, com as cantadas e ideias de cantadas. Quem sabe uma cantada que você manda lá, a gente pode ler e eu mandar aqui. E avise se a cantada der certo, né? Porque aí a gente sabe que Deus está alterando milagres. Nossa, essas cantadas não foram feitas, sabe? Olha a Lu, olha a Lu, olha a Lu, olha a Lu inclinada já. Olha a Lu inclinada já. Olha a Lu inclinada já. Olha a Lu inclinada. Você vê que apareceu muito... Ela não consegue, cara. É impressionante. Eu vou jogar a cadeira pra lá, um pouco. Inclusive, gente, só pra lembrar que a gente está em cartaz com o nosso show O Psicólogo, tá cá? Ficaremos muito felizes de ver vocês lá no nosso stand-up. Pois é, até porque esse show tem prazo de validade, porque a gente espera que a criança nasça em algum momento. Imagina, quantos meses de gravidez? 380, a maior turnê do show da gente. Então não, o show vai acabar e em breve a gente também pensa em gravar o nosso especial de stand-up desse show. Então esse show, já, já, ó, acaba. Então bora, bora. As cidades, ó, vai tá... As cidades vão estar, que eu falo. As cidades vão... As cidades estarão... Estarão no final dos vídeos. Em algum lugar, gente, em algum lugar vai aparecer pra você. Fique ligado, hein. Vamos! Oi, você tem uma lente pra me emprestar? Não, por quê? Porque você me fez perder o foco. Isso é pra passar no oftalmologista. Eu não tenho lente divergente, apenas lente de vergata. Ah, esse é bonitinho. Gostou? Esse é bonitinho. Achou esse? Lente? É, mas não vai ter que usar lente de aumento não, né? Ah, se tu fosse cárie, eu nunca mais ia escovar os dentes. Só pra não tirar você da minha boca. Ai, que porcaria. Não, vai escovar o dente. Essa... Essa cantada aí que você mandou... Foi aprovada por nove entre dez dentistas. Não, ela não fluriu entre a gente. Excedente, hein. Sabia que você devia fazer comercial de sabonete? Ah, é? É. Que você é a coisa que eu mais penso quando eu tomo banho. Que isso, moça? É. Mas aqui não é pau-molive não, tá? Aqui é pau-durive. A gente tá certo disso? Pode ir? Pode. Não, tô perguntando pro sábio pra você. Ai, que grosseria. Aí, tu é aluna do Olavo de Carvalho? Porque quando eu te vi, meu mundo parou de girar. Você tá afim de virar escoteiro? É que hoje à noite eu podia te deixar de barraca armada sempre alerta. Toma uma medalhinha pra você. Essa foi ótima. Toma uma medalhinha pra você. De honrar o mérito? Aí a gente vai descobrir mais tarde. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Você entende de marcenaria? Não muito. Por quê? É que eu tô procurando alguém pra dar umas madeiradas lá em casa. Se quiser, eu posso te mostrar o martelo de Thor. E dar madeirada? Não, mas vocês já viram como que a gente é, né, gente? Eu também sou meio nerd. Então, com a gente é assim, gente. A gente não gosta dessas fantasias que o povo gosta de colegial, enfermeira, policial. A gente não gosta disso, não. Com a gente é pornozão da Marvel. Entendeu? Esse é o nosso viagem. Aliás, falando em pornozão da Marvel, eu tenho uma ideia de pornozão da Marvel. Qual? Imagina, fazia um filme chamado O Martelo de Thor. O Martelo de Thor? A mulher tá com vontade de transar, ela só faz assim, ó. Aí o cara só dá a sala assim do nada. Aí o cara rola aqui. Era isso que eu queria. Eu gostei. Eu gostei de gostar. Eu gostei da ideia. A gente pode testar mais tarde. É, aí eu vejo se o seu pau é digno. Né? Aí eu vejo se ele é digno de Asgard. O quê? Digno de rasgar? Não, Asgard não, Asgard. É digno de rasgar? Asgard, Asgard. Asgard ou raste? Não, Asgard. Asgard, muito carioca, né? Asgard. Gente, meu nome é Locked Asgard. Aí, na moral, desde que eu te vi, eu fiquei afim de fazer jornalismo. Por quê? Só pra poder pegar esse furo. Tu toma mais respeito, ficar chamando minhas coisas de furo, furo, furo é o que tem sabe onde? Na tua cueca, que tu tá precisando comprar umas novas, fica as bolas dando oi pra mim todos os dias. Segundo vídeo seguido de cantada que ela fala isso. Por favor, alguma marca de cueca, manda umas cueca aqui pra casa, por favor, que a situação tá triste. Eu vou começar a falar das tuas calcinhas bege. As minhas calcinhas bege são muito bem cuidadas, tá? Muito bem cuidadas, tá? Não tem freada. Não tem freada nenhuma na minha calcinha. Você é um escroto. Ai! Tu fica contando mentira, espalhando fake news. Me manda cantada do Olavo de Carvalho e esfria fake news na minha calcinha. Edípulo. Oi, tudo bem? Tudo. Você não é doença de Chagas, mas fez meu coração ficar maior, sabia? Caraca. Seu barbeiro. No caso disso, é porque eu não dirijo bem. Talvez as duas coisas. Ou. Ou. Você curte Cavaleiros do Zodíaco? Sim. Sério? Sim. Ai, que bom que eu queria te mostrar meu ceia. Pra gente fazer depois um chaca-chaca. Vamos? Vamos. Forçada. Eu sei que com você eu posso fazer a saga das Doze Casas. Opa, aí valeu a pena, hein? Gata, tu é eletricista? Não. Porque é on lá em casa, hein? Gostou, não? Por que toda essa resistência? Por que você não me passa seu what? Porque eu não passo pra quem só pode me oferecer um curto. Oi. Oi. É você que tá trabalhando nesse caminhão de bombeiro? Não. Então devolve essa mangueira. Que isso? She's on fire. Literalmente. Você tem água pra me molhar? Por que você tá fugindo? Chamou o Samu. O Samu? O Samu. Ai, tu trabalha em bar? O quê? Rola uma batidinha? Rola. Rola. Ei! Não, essa. Tô falando de tu pegar o pilão. Fazer uma caipixota. Sabe o que eu vou fazer em você? O quê? Uma caipirrosca. Hã? Rosca. Você entende de química? Mais ou menos, por quê? É porque eu preciso de ajuda pra alguém me ensinar a colocar a pipeta na bureta. Você pode me ensinar a colocar a pipeta na bureta? Tá parecendo a creche quando eu falo assim. Tem que usar a xixica e o pipico. É pipeta e a bureta. É, Nox. Ai, hoje eu quero te tratar que nem uma princesa. É. Quero te jogar no tapete mágico igual a Jasmine. Quero te pegar pelo cabelo igual a Rapunzel. Eu quero te deixar toda molhada igual a pequena sereia. Ah, é? É. É que eu tô mais afim hoje de passear a noite igual a Beladormecido. Sabe? Devia ter trazido uma picareta de casa. Como assim? Só pra quebrar esse giro entre a gente. Se quiser eu posso pegar meu Titanic pra isso. O negócio é que o Titanic afundou, né? Não tô dando uma adentro. Aí, na moral, o Brasil ia ser líder na economia mundial se tivesse todo esse tesouro guardado. Ah, essa bonitinha. Fez até o PIB subir. Teve um crescimento... Não, inflacionou. Inflacionou. Teve um crescimento... Teve um crescimento... Abaixo do que os economistas preveram. Tu não vai chamar meu pau de Paulo Guedes não, né? Eu desisti de transar depois dessa. Aí, te falar uma verdade, hein? Eu sempre fui contra a monarquia. Até agora. Por quê? Porque eu conheci a rainha do meu coração. Ah, essa é bonitinha. Gostou? Gostei, gostei. Aliás, quando eu te vejo, dá vontade de fazer uma coisa que começa com P e termina com ETA. Não é isso, não. Não é isso! Tu chega, manda um negócio... Não, Luciana. Luciana, o que eu quero dizer é que começa com P e termina com ETA. é produzir uma bela canção em seu nome e tocá-la usando palheta. Não era isso nem que eu lendo, cara. Não era isso. Claro que era. Não era isso, cara. Era sim, cara. Não era isso. Sim, era. Inclusive, eu queria que você me pagasse uma coisa que começa com B e termina com ETA. Um boleto para continuar cuidando do meu topete. Eu juro. Jota. Eu juro. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, se você falar isso para alguém, sabe o que vai acontecer? É isso. Se você acha que o Luciano está dando poucos tapas, comente aqui. Dá mais tapa. Se você acha que o Luciano está fazendo mais trocadilhos do que tapas, você digita trocadilhos. Vamos lá. Você quer que a Luciano faça mais trocadilhos ou quer que a Luciano faça mais tapas? Por faça mais tapas. Não faz sentido essa parada. Tudo bem. Para. Faz trocadilho, faz. Lembrando, gente, que a gente também está com o nosso show Psicólogo Tá Caro e queremos ver vocês lá. Inclusive, vou falar para vocês agora o nome das próximas cidades. Se liga aí. Em vez de você falar das próximas cidades, tem como a gente pegar que a gente fez um ensaio de fotos e botar umas fotos nossas com os nomes das cidades? Pode ser? Só uma dúvida. Ah. Você tem algum problema? Você está com algum problema de locomoção? Não. Por que? Por que você está com essa bengala aqui? Que isso, Luciano? Já acabou o vídeo. Ah, é porque você está ficando velho, gente. Ele está ficando idoso. É por que isso, ó. Pelinho da orelha. Tem cabelinho branco. Calcinha com freada. Calcinha com freada. Hashtag calcinha com freada. Quem caga na presta é ele. Procurem a história do Marcos cagando na floresta. Não tem essa história. Não existe isso. Mentira dela. Não procurem. Não procurem. Não tem isso. Tchau.